Paula, esse patrocínio vai ter uma repercussão enorme pra academia. Olha aqui, uma decisão acertadíssima. Eu também acho. Eu também acho, mas é que de repente... Bom, eu falei tudo no impulso. De repente me baixou uma preocupação. Você é melhor do que ninguém e sabe que eu não tô nadando em dinheiro, né? Eu sei, sei, sei. Eu pago todo mundo em dia, eu mantenho isso aqui tudo funcionando. Mas é tudo à base de um planejamento de caixa que, ó, ali, né? Eu sei, eu sei. Mas olha aqui, você deve ter um fundo de reserva pra divulgação, não tem? Não. Não tem. Não, o meu não tem, eu não tenho. Eu gasto todo o dinheiro pra manter isso aqui funcionando, pra oferecer uma vida digna pros meus filhos. Você sabe que eu não posso contar com a ajuda daquele crápula do meu ex-marido, né? Ele manda uma pensão pras crianças, mas que tá defasada. Eu não reclamo. Eu prefiro me girar sozinha do que me humilhar pedindo mais, né? Mas, Paula, espera aí. Você não reservou um dinheiro pra consertar a hidromassagem? É, eu tenho esse dinheiro reservado. Por quê? Então, use esse dinheiro pra você patrocinar o rapaz. O Israel tem muita chance de ganhar. Provavelmente vai ganhar a prova. E aí, isso vai ser uma repercussão estonteante pra essa academia. Como se diz, quem não arrisca, não petisca. Tá aí, você tem razão, Babuco. É isso aí. A hidromassagem é que espere. Patrocinar o Israel é um investimento de retorno mais imediato. Na mosca. É isso aí. Muito quente aqui, hein, Tininha? O que você acha da gente pegar um suquinho lá na cantina com o brother? Ah, moca, tozinho, não vai dar não, hein? Não posso deixar a recepção assim sozinho. Tininha, pode deixar que eu fico no teu lugar? Vai, vai. Vai lá pra bater o suco. Vai lá. Vai, vai lá pra bater o suco logo. Vamos lá. Vai deixar. Ó. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Por favor, rapaz. Você viu onde é que está meu filho? Só tem um tempinho que eu não vejo o Lucas, mas ele deve estar na piscina. Vai para amanhã, então, né? Tá certo. Muito obrigado, hein? Vou ter logo uma boa tarde pro senhor também. Até lá. Desculpa, eu já fui até a catina, até a piscina. Meu filho não está. Eu masculhei a academia inteira e ele não está. Então ele deve ter ido dar uma voltinha, né?